Bom, então beleza, vou compartilhar a tela, hoje eu vou fazer uma aulinha legal, falar um pouquinho mais, que dá, então beleza, vou ensinar a escolher moeda, para saber como é que se faz para achar uma moeda que venha a valer a pena. Então, entrei na bilância, eu cliquei aqui, que ele estava naquela tela principal, eu cliquei aqui, ele foi para essa tela aqui, certo? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui uma vez, ele vai me dar a moeda que mais está subindo, inclusive essa moeda subiu bastante, muito. Eu clico aqui de volta, ela vai me dar a moeda que mais caiu. Por exemplo, aqui não, vamos ver, 10,682, está muito alto. Quanto mais próximo o preço final tiver do 24 low, que é o valor mais baixo, que é low é baixo. Então, aqui é o valor mais baixo de 24 horas, o valor mais alto de 24 horas. Então, uma maneira simples de você trabalhar, é você vendo as mais próximas aqui. Então, isso aqui, 690, não, está muito longe, 90, 98, também está longe, 26, 567, é, está razoável, 7, 1, 3, beleza. Agora, outra coisa que dá para fazer, é a gente ver as moedas com índice de satoshi menor. Por exemplo, lá, são oito casas aqui, né, a partir do ponto aqui. Então, por exemplo, lá, 1441, é uma moeda que dá para você trabalhar porque ela tem pouco satoshi. Ela é um valor baixo, tem menos casa para você pensar e calcular. Então, vamos ver aqui, ó, 1441, 377, é, está uma moeda um pouquinho alta ainda. Vamos ver outra, 480, olha essa aqui. Olha, ó, 480 satoshis, 441, 511, não, ela está um pouco alta. Deixa eu ver outra moeda. 5190, também está alto. 638. 638. Essa aqui até que dá para trabalhar, Lati. Você está entendendo como que eu faço para escolher as moedas? Estou, estou entendendo. Valério, tudo bem, Valério? Tudo certo, Rubens, como é que está? E nós, e Brusque? Vamos que vamos? Vamos. Brusque, hoje a chuvarada está debaixo d'água. Sério? E Mariscal, vamos para o Mariscal de volta? Bora, bora. Eu lancei o vídeo lá já. Estou lá, hein? Orra, cara. Não tem brasileiro lá, só argentino. No YouTube? Lá no... É, o vídeo já subi já. No YouTube? É, no YouTube. Eu coloquei... Eu estava olhando agora aqui no seu canal, não ouvi. Deixa eu ver aqui. Estamos analisando. Deixa eu até mandar o vídeo para eles lá. Cadmus Trade. Cadmus Trade, né? É, eu vou lançar. Eu já vou... Está aqui, ó. Tem um cara conhecido no vídeo lá no final, até. Ah, subiu, subiu. É verdade. Deixa eu colocar. Eu tinha visto só até o vídeo do homem. Ah, que show. O vídeo já está no canal ali. Deixa eu ver. Vamos escolher. Então, eu estava explicando aqui para a Niara, Valério. Então, a gente entrou na Binance. Quando você entra na Binance, eu clico aqui na logomarca. E vai para essa tela aqui. Então, aqui eu vou escolher... Se eu clicar aqui uma vez, ele vai dar as moedas que mais subiram. Se eu clicar de novo, vai dar as moedas que mais caíram. Então, eu vou pegar aqui as moedas que mais caíram. Então, eu vou escolher aqui, ó. Aqui são oito casas. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ver aqui. É 91,16. Então, essa moeda está muito alta. O S 14,40. Tem quatro dígitos finais aqui. Então, é uma moeda que dá para trabalhar. Só que hoje... 14,40. Hoje não dá, porque ela está muito alta já. Hoje não dá. Mas ela tem as últimas quatro casas de Satoshi. Então, é uma moeda que dá para você trabalhar. Só que nesse exato momento, ó. Ela está... Sumiu a moeda? Olha aqui, ó. Ela está... É 13,77. 14,37. O valor mais alto é 15,67. Então, ela já está no valor muito alto. Não significa que não dá para trabalhar com ela. Mas dá para achar que a coisa é melhor para trabalhar. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu já abri, né? 65 Satoshi. Uma moeda assim mais simples para trabalhar. Vamos ver outras moedas aqui, ó. F1. 905. Olha, essa é uma moeda aqui. É uma moeda que dá para trabalhar. Não exatamente agora. Essa é uma moedinha boa para trabalhar. Deixa eu pegar aquela de volta. Acabei pegando a moeda errada. Não entrou na ADA. Espera aí que está carregando. Agora, está difícil hoje. F1. Essa é uma moeda... Essa foi uma moeda também. Já trabalhei com ela. Uma moeda legal de trabalhar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais moeda. 22,83. Está muito alto. A, XVG, a Verge. Verge é uma moeda que está como... 860 Satoshis. 835, 889. É uma moeda que dá para te dar uma analisada nela. Você analisa por estar próximo o valor máximo, né? É o valor mais baixo. Mais baixo... Aqui, olha. Isso aqui, olha. Olha, existe o preço atual. É o valor mais alto. E o valor mais baixo. Então, o preço atual está mais próximo do valor mais baixo. Então, é mais fácil você trabalhar com ela. Quando ela está próximo do valor mais baixo. Essa é a forma mais simples para você trabalhar. Existem outras formas. Mas, para o começo, para o pessoal já começar a ganhar dinheiro, é assim, igual o Piala. Piala foi lá, fez... Comprou e vendeu rapidinho. Fez 74 reais rápido. Hoje, 5 minutos. Lá, que é a hora que não sabe fazer operações, lá. É, eu fiz para ele, na verdade. Ah, foi tu? Foi tu? Vai, ó. Ah, foi tu que fez lá, então? Foi. Foi na conta dele, ou foi na tua conta? Não, eu fiz na conta dele, acredito. Ah, ele ganhou dinheiro, então, por tua causa. É. Por isso que ele estava bobo. Ele falou, ô, caralho. Fazer 77 reais em menos de 5 minutos. Então, para você ver... Mas é só uma questão da pessoa pegando... Está a gente direta aqui também, perguntando. Deixa eu ver, 29 e 14. Ai, caralho. Deixa eu mudar um... Ai, a... Fala. A Iota, na Bitfinex, o que que tu me diz? Ela vai cair? Na Bitfinex? É, Bitfinex. Dá para a gente consultar ela aqui agora. Eu não sei quanto é que está o preço dela. Deixa eu ver aqui. Está entendendo, Niara? Está entendendo, Niara? Dá um positivo aí para mim ver. Você está com o teu microfone desligado. Ah, Niara apareceu aqui agora para mim. Estou falando, Niara não está aparecendo. A Iota, ela está no preço legal até. A cara que... A Iota, ela está no preço legal, né? Às vezes ela chega... O máximo dela é 42. Mas ela está no preço legalzinho até para trabalhar com ela. Chegou a 23,04... 23,04,5. É, está no preço legalzinho até. Mais pedindo para a venda, né? Não, até para comprar, porque ela chega a 42. Normalmente ela chega a 25, né? Então, a forma mais simples de trabalhar... É assim, né? Precisa trabalhar light. Você compra uma moeda e faz o alvo. Você faz a ordem de venda. Esquece. Então, o ideal é todo mundo aprender isso aí primeiro. Que é o jeito mais fácil. Aí, depois, ela faz o day trade. Porque o day trade é coisa rápida. E aí, André? E aí, beleza? Beleza, irmão? Estamos juntos. Vamos curtir aí. Opa, vamos aí. Bora. Então, beleza. Aqui, ó. Então, eu escolhi as moedas que mais caíram. Vamos ver aqui essa... Então, vamos fazer aqui a análise, né? Para nós fazer. Está indo um pouco além da aula de iniciante, mas não tem problema. Bora lá. TRX, hein? Vou ler para lá. TRX, deixa eu ver. É, Binance. Está aqui, ó. Está calor aí? Aqui está calor. Está abafado para caramba aqui também. Nossa. E aí, Capil? A chuva aí deu alguma coisa? É o Mato Grosso. Cara, deu um... O vento, o vento, o vento, o vento foi forte, cara. A Niara está em Mato Grosso, galera. Lá é calor. É? É? Vocês sabem o que é calor. M-O-A-C-T. Sensação térmica é bom? 50. Aí, 50? Xiii. Sensação térmica. Meu Deus do céu. Caraca, nossa senhora, 50 graus de temperatura, de sensação térmica, na verdade. Deixa eu ver aqui o estocástico. DM. Deixa eu ver como é que é o nome do outro. Deixa eu pegar meu caderno aqui para ver as coisas que eu anotei. É, sim. Ah, deixa eu ver aqui. Indicadores. Ah, está aqui. CD, Instagram, DM, 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 E, M, E. O outro é o Trix. Ah, eu vou colocar o Trix. Tá, beleza. Aliás, eu estou usando aqui, ó, o MACD, o Bollinger, o Estocástico e o DMX. O Estocástico está mostrando, ó. Quando ele está passando essa linha, ele vai fazer isso aqui, a alta está ganhando força. Aqui, essa linha azul também, ele está indo para cima, está ganhando força, levemente. O MACD mostrou que ele está querendo retornar para cima, porque ele está abaixo da linha zero, que a linha zero é isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de linha zero. Então, ó, se ele faz isso aqui, dá uma tendência, ele ganhou força para a alta. Se ele faz isso aqui, ele está perdendo força, está indo para a queda. Então, o que aconteceu? Ele já fez um balão aqui e ele está retornando. Então, ele está mostrando uma tendência de alta. Aqui, vamos ver como é que está nos outros dias. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. de um dia, de uma semana. É, ele está em um período até que razoável, né? Ele está no momento bom para trabalhar com ela. Essa moeda. Por que ela está no momento bom? Então, ele já teve uma alta muito boa aqui. Ele teve uma queda. Então, ele tem aqui as correções dele. Ele está um pouco lateral, né? Quando ele faz isso aqui, ó, chama-se lateralização. Ele está andando lateral. Só que o gráfico aqui está mostrando que ele tem uma... Ele está fazendo um zigue-zague aqui, né? Então, ele está entre 629 e 636. Então, vamos fazer o cálculo. 636. 636 menos 629. Vezes 100. Isso por 636. Olha, essa brincadeira aqui dá para fazer 1%. Todo mundo está entendendo aqui? Como você não entende o seu cálculo? Como que eu fiz o cálculo? Eu peguei esse valor aqui de cima. Ele está aqui, ó. Ele vai mostrar o valor aqui do lado. Então, olha. 636. Eu peguei esse valor e subtraí aqui, ó. 629. Então, esse... Menos esse valor aqui. Vezes 100. Dividido por esse valor. Vai dar o percentual que eu posso ganhar trabalhando nessa região. Ah, beleza. Entendi. Entendeu? Está tranquilo? Entendeu aí, galera? Entendi. André, Valério, tranquilo. Sim, sim. Entendi. Nós temos que voltar aí para o Brusque, hein, galera? Então, beleza. Vou marcar o próximo. Opa. Não, o Gésio já está querendo marcar lá já. Não, essa é a situação dessa moeda. Vamos pesquisar outra moeda agora. Vamos ver a fundo. Aquela moeda dá para trabalhar. Você tem que dar uma acompanhada, analisar o... A hora que aquele candlestick, aquela vela cair, você pode comprar ela. A hora que ela cair lá embaixo, você pode comprar. Ela subindo, chegando pelo menos ali no meio, já dá para você vender. Ganhou. Tranquilo. Ah, e se ela cair de novo, você pode comprar de novo. Ela sobe e você vende. Dá para fazer uns 3% num dia, nossa brincadeira aí. Trabalhando aqui, umas duas horas no dia. Beleza, agora vamos para fundo. Quer que estudar um pouco? Eu não consigo estudar, porque você também... Quer estudar aqui comigo? O vídeo rola ao vivo? Hã? O vídeo rola ao vivo? Onde é? O vídeo rola ao vivo, quer estudar? Pode ser. Eu não quero estudar no meu lado. Fum, fum, deixa eu ver, cadê a binance, binance. Ah, está aqui. Fum. Fum, 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 fum. Fum, 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 fum. Pode ligar na internet ou no whatsapp do negócio Pode ligar na minha foto Já mudou, essa aqui é legal essa foto? Abra, abra, abra É legal né? Melhor que a outra né? Ou essa aqui tu dizes que é legal também? André, tudo? Esse memória é perdida Hã? Tem vídeo ao vivo aqui, cara Os caras que estão te vendo, pô Os caras que estão te vendo aqui, pô Vem cá, Jesus, quer me expressar ou não? Tá, eu vou ficar na cabeça e pessoal também Ei, André André, quando você for falar com as pessoas, deixa o áudio mudo para o pessoal não ouvir, beleza? Tá, beleza, beleza Desculpa aí Vamos ver aqui esse aqui como é que tá MACD Bollinger É, gráfico de um dia Olha essa aqui, ela dá para fazer um trabalhinho com ela, essa moeda aqui É Das 18h às 21h Padrão baixista Continuação de alta Olha essa moeda para trabalhar com ela Uma vez Uma queda muito grande E ela tá retornando ela Então essa moeda aqui é uma moeda boa para trabalhar Ela O que aconteceu com ela? Ela já subiu aqui legal Deu uma queda muito boa Subiu de novo e teve mais uma queda Então, ela Você pode comprar ela agora E ir trabalhando com ela aos poucos Porque daqui a pouco ela tá subindo aqui de novo Só Deixa eu ver aqui Vamos ver como é que ela tá na Binance ali 800 é Essa aqui é a FUN Vamos ver como é que tá o gráfico dela avançado Ela tá querendo retornar para cima Essa aqui é importante também, pessoal O livro de ofertas Deixa eu colocar lá no Normal mesmo Pra ficar mais fácil pra todo mundo enxergar Ó, esse lado aqui A gente vai saber aonde que a amareta tá indo Então a maior negociação é essa aqui, ó 920 Então o que que significa? A maioria das pessoas Estão vendendo Nesta área aqui, ó 920 Então tem uma grande força de venda aqui 920 920 E a maioria tá comprando aqui, ó 878 Então tem uma grande quantidade de pessoas comprando aqui, ó 878 Vamos ver aqui E tá bem próximo do valor mais baixo Então, ó A gente tem aqui o valor mais baixo 866 O pessoal tá comprando mais Cadê aqui? Tá ali embaixo 878 Ó, esse aqui, ó Então a maioria tá comprando aqui, ó Tem uma compra muito forte aqui, ó 878 Então o que que dá pra fazer? Dá pra fazer uma ordem de compra Uma parte, dá pra fazer uma ordem de compra aqui Que quando ele chegar esse valor ele vai comprar E logo, logo ele dá uma subida E você pode comprar agora E colocar uma ordem de venda aí, hein Vamos calcular 3% de lucro Tá 896 Deixa eu ver lá como é que tá aqui Ó Então tá um aumento bom 896 Vezes 1 Vezes 3% Você pode colocar uma ordem Deixa eu ver Dá 922 Provavelmente vai dar mais ou menos nessa altura aqui Deixa eu ver outra Vou pesquisar aqui no outro gráfico Binance Tá 922 Peraí, vamos dar só uma olhada aqui Traçar as linhas de suporte e resistência Pra me dar uma ideia melhor de como é que vai tá aqui Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui batendo Ó, ele tem um Ele tem um suporte muito forte aqui, ó Por quê? Ele já bateu aqui Bateu nessa sombra aqui Bateu uma vez aqui Uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui Então aqui é um grande sinal de suporte pra ela Aqui tem uma outra situação boa aqui também Bateu aqui Uma, duas, três Quatro vezes Deixa eu ver aqui Aqui também bateu uma, duas, três, quatro Cinco vezes Cinco vezes Traçar mais algumas linhas embaixo Eu acho Tem mais uma situação aqui Tem mais uma situação aqui Mais uma situação aqui Outra situação aqui Ó, tem aqui Tem uma, duas, três, quatro Cinco Cinco vezes Então, beleza Agora vamos Ver aqui onde a gente vai querer usar Então, o preço dela tá aqui Ó, a gente pode trabalhar a partir daqui, ó A partir daqui a gente pode trabalhar Que é mais garantido a gente ganhar dinheiro com ela E ela tá num momento muito bom pra trabalhar Porque ela já caiu bastante Então a tendência dela é dar uma subidinha Pode ser que ela caia um pouquinho mais Como tá mostrando aqui, ó O MSD Ela tá numa tendência de queda ainda Vou colocar aqui mais Pra vocês enxergarem melhor Ó, então Essa moeda aqui agora É uma moeda que é até segura a gente trabalhar com ela Porque ela tá tendo uma boa flexibilidade Então, ó lá O mínimo dela tá aqui Preço final A gente precisa dar uma acompanhada nela, tal Pra ver como é que vai ser Mas é uma moeda aí que dá pra trabalhar com ela Vocês entenderam, hein, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu voltei agora A internet caiu aqui Ah, beleza O que que tá explicando ali, Ruben? Então, o que acontece? Eu peguei essa moeda aqui, ó FUN Eu analisei aqui, ó Analisei os padrões dela aqui, né Eu vou voltar aqui, ó Esse aqui é o gráfico dela de um dia Eu posso ver aqui, ó Sete dias também Então, ela tá Ela tá numa... Ela deu uma alta muito boa e logo caiu Então, ela tá nesse zigue-zague aqui Só que agora é o momento que dá pra trabalhar com ela Vamos ver aqui o mês Então, ela tá no momento que dá pra trabalhar com ela Você pode comprar ela agora Fazer um alvo e comprar uma parte Um alvo de compra mais aqui embaixo E você pode até fazer uma outra parte de compra com esse alvo aqui, ó Com essa linha aqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó Então, a gente pode fazer um alvo de compra aqui E pode fazer um alvo de compra aqui E pode fazer um alvo de compra Nessa linha também Falta aqui, ó Um alvo de compra aqui, um alvo de compra aqui Pode comprar um valor atual agora E fazer uma ordem de venda mais ou menos nessa altura Então, você tem aí, você diversificou As negociações uma moeda só Ó Então, uma delas vai sair agora Você faz rapidinho o ganho A outra, você pode ser um, dois dias aí Três dias Até ele dar uma ascilação pra Pra dar um resultado pra você Porque você diversificou a negociação Você não comprou tudo numa vez só Você fez várias compras E você multiplicou a tua chance de ter rendimento no dia Vocês entenderam? Quanto é que tu acha que é o alvo de venda dela? Você pode colocar aí dois, três por cento Você pegou? Oi? Tô aqui, né? É, tá aqui, ó 892 892 vezes Vamos colocar aí dois por cento Você vai por 909 Você pode colocar esse alvo Deixa eu ver aqui a linha aqui Deixa eu ver quem tá me chamando aqui É, iniciando Oi, Niara Oi Eu vi aqui a tua pergunta ali Iniciando mesmo Tá chegando, deixa eu ver É que essa é uma aula pra iniciante, né? Mas a gente começa a falar umas coisas básicas Mas a gente vai pro mais avançado Vai ter mais uma aula daqui a pouco Às 22h30 Eu acho que eu vou encerrando por aqui, né? Já falei bastante coisa Ah não, vamos ver Esqueci, né? Então, vi essa moeda aqui Então, tem essa parte aqui, ó Compra Então, o pessoal tá... Não, isso aqui é a parte de venda Então, tem ordem de venda pra 920 E tem ordem de compra para a mais alta que é 877 Então, foi feita uma alteração aqui Então, isso aqui é muito importante Porque você pode analisar Onde as pessoas... Onde o maior volume está comprando Você pode seguir junto É mais fácil você ganhar E aonde as pessoas mais estão vendendo Você também pode seguir junto Que é o lugar mais propício para você ter resultado Atualmente, esse aqui, ó 920 Então, você pode fazer uma compra agora Vamos dar um exemplo E colocar um alvo Próximo daqui, 920 Vocês entenderam? Entendi Tem mais alguma pergunta? Pessoal? No princípio é isso É que tá... Pessoal entra e sai da sala A internet tá caindo lá pra galera Aqui tá horrível Não, mas então, tranquilo Eu vou... Valeu, obrigado, hein Eu vou subir o vídeo Aí vocês podem ver de novo Aí vocês podem mandar as perguntas pra mim Então, tudo beleza? Combinado? Beleza, obrigado, hein? Certinho, Liara, beleza? Certinho, obrigada Nada, tchau, tchau pra vocês aí, galera Valeu É gravado? Nossa, e quem me fala? Quero direitos de imagem Ah, vai pro canal Você pode rever de volta De volta, ó Aí se vocês quiserem perguntar alguma coisa no WhatsApp Você pode perguntar, então, beleza? Beleza Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau